Senhor presidente, senhores deputados, quero cumprimentar aqui os comerciantes dos terminais que se encontram aqui presentes. Nós tivemos uma conversa com o presidente da CETURB já há bastante tempo sobre a permanência e que o governo não houvesse necessidade do governo de entrar com reintegração de postos, que são trabalhadores e que zelam pelos terminais. Então, presidente, mas o que eu quero mesmo aqui é falar sobre a vinda do secretário de Estado da Segurança Pública aqui, hoje pela manhã, na Comissão de Segurança. E hoje nós temos o projeto do governo do Estado para colocar em votação para a retirada de todos os policiais cedidos por convênios na ativa do Ministério Público, do Judiciário, do Gaeco, do Noroc, do Tribunal de Contas e aqueles que estão à disposição de autoridades. Eu quero ver se vai ser cumprido na íntegra, porque esta casa foi escolhida para Cristo, foi desta casa que tiraram os primeiros policiais. Isto se deveu em função de uma discussão desnecessária aqui, que gerou aqui desta casa. Mas nós estamos dentro de um processo de votação que se iniciará hoje e nós já colocamos uma emenda. A emenda é para que não haja nenhum policial cedido da ativa, tanto civil quanto militar, para qualquer órgão ou poder, seja estadual, municipal ou federal. Então, deputado Nunes, a gente está atento e vigilante a esta situação, porque nós fomos penalizados. Esta casa aqui recebe ministros, recebe governadores de outros estados, ministros de vários poderes e prefeitos, deputados federais, senadores e nós não temos segurança aqui. Esta casa já foi invadida pela ausência de segurança e nós interlocutamos com as pessoas que fizeram a tomada aqui da casa e conseguimos, de uma maneira ordeira, tranquila, a retirada. Mas é um desrespeito por parte do comando da Polícia Militar, de cantar num boletim na semana passada, evada por uma provocação da imprensa. Da imprensa. Eles se pautaram pela imprensa para retirar os policiais que estavam trabalhando aqui na casa. Alguns à disposição da Comissão de Segurança e outros fazendo o seu papel e todos os dias estavam presentes aqui. Agora, eu quero saber e eu pedi a informação ao secretário de Estado de Segurança Pública qual é a função de cada um, aonde estão localizados e qual é o relatório das atividades que eles produzem. Porque todo dignitário que ele estiver sendo ameaçado, ele tem que ter um padrão de reserva para ele ter a sua garantia de segurança. segurança. Porque não é admissível que um cidadão que se diz ameaçado, ele vá para uma boate, ele vá para um restaurante, ele vai para locais públicos e com seguranças ao seu lado. Então, é o Estado a serviço do bel prazer daquele cidadão que está sendo ameaçado. já vi vários cidadãos desses nas boates da vida, tem viaturas do Estado, tem gente com segurança, com 14 seguranças ao mesmo tempo. Isso, 14 seguranças, isso aí atende um município como o Curici, Ponto Belo, Pinheiro, Montanha e que tem muito menos policiais do que isso está fazendo uma escala de 24 por 72. Então, nós colocamos aqui para o secretário e demos um tratamento digno e honrado, tanto eu, como deputado Elclério, como deputado da Vitória. Respeitamos a posição do secretário, respeitamos a posição da chefe de público e do comandante da PM, mas nós cobramos, cobramos com veemência, como vamos cobrar. Assim que aprovarmos o projeto de lei do governo, com a emenda que estamos apresentando, nós queremos que o tratamento seja o mesmo, imediato a retirada desses policiais que estão à disposição e que nós não sabemos aonde e nem o que eles estão praticando. E as ruas estão clamando por policiais, os assaltos estão ocorrendo dentro dos ônibus, nos terminais, nas ruas, na cidade, no interior e nós não estamos vendo os policiais. Então, senhor presidente, eu quero é que esse projeto, ao ser votado, nós tenhamos uma reunião com o governo do Estado para poder colocar em dia. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Muito obrigado.